Aplausos 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 E a promessa de esperança. A poesia desenha a paisagem e dá novas cores e contornos para a região. A luz abre espaço para a música, dança, arte. Na primavera, cada lugar resumir a beleza do Vale dos Vineros. A criação em estado perfeito. A terra devolve os dias e um dia. O homem recebe os fluxos do trabalho e da espera. O som da colheita traz novos aromas sobre o Vale. Celebrar é descobrir sabores, tradições e histórias. O som da colheita traz novos... Bem pessoal, por um problema técnico do DVD a gente não conseguiu passar.